Olá amigos do canal Guardei a Fé. Nas últimas horas, o aplicativo de mensagem WhatsApp foi bloqueado e segundo a determinação do juiz, é que ele seria bloqueado por 72 horas. Sabemos que é um aplicativo hoje de grande importância, mas será que nós sabemos de fato o que está por trás desse aplicativo quando o instalamos no celular? Nós vamos abordar aqui nesse vídeo algumas coisas que talvez você não sabia sobre esse aplicativo chamado WhatsApp. Existem certas coisas que ainda não sabemos quando o assunto é a ferramenta de mensagens mais popular do mundo. Vou revelar agora o lado obscuro do app, ou seja, as condições que aceitamos quando instalamos o WhatsApp. Não exagero ao estimar que muito mais da metade dos usuários do WhatsApp não conhecem as permissões que outorgam aos desenvolvedores do aplicativo quando o instalam. O que acontece com as suas conversas, com as imagens compartilhadas? Hoje vou explicar as letras miúdas que todos deveriam ler. Mudanças nas condições A primeira coisa que deveria estar clara é que esse aplicativo se reserva o direito de mudar as condições de uso quando quiser, sem aviso prévio. Dessa forma, temos de nos informar em intervalos regulares a respeito das permissões que damos ao WhatsApp. Idade mínima Muita gente ignora que para poder usar este aplicativo a pessoa deve ter, no mínimo, 16 anos. Se esse não for o caso, é necessária a autorização dos pais para usar o WhatsApp. Garantias e segurança O primeiro aspecto controverso do WhatsApp é o fato de não garantir que as conversas ou os arquivos que trocamos sejam confidenciais. O problema da segurança no aplicativo e em nossas conversas privadas já deu muito o que falar e parece que vai continuar sendo assim por muito tempo. Além disso, também é preciso salientar que as conversas no WhatsApp não são apagadas. Elas apenas ficam ocultas e arquivadas no banco de dados do app inclusive as nossas atualizações de status. O WhatsApp também fica com todas as informações dos nossos contatos uma vez que enviamos ao aplicativo o nosso número de telefone nossa agenda com as informações de cada contato nome, endereço e todos os detalhes inseridos antes de adicionar o contato. Para essa ação o WhatsApp se dá direitos especiais ou seja ele se ampara na suposição de que nós já tínhamos a permissão dos nossos contatos no que diz respeito às suas informações privadas. Em outras palavras o WhatsApp lava as mãos ante a qualquer denúncia e a responsabilidade recai sobre o usuário. Proibições É proibido usar o WhatsApp para fins comerciais tratando-se de um aplicativo estritamente pessoal compras, publicidade e etc não estão permitidas no chat do app. O uso de bots para enviar mensagens em massa ou spam é terminantemente proibido. O conteúdo sexual não está explicitamente proibido mas exige-se uma advertência prévia por exemplo com emoticons de mais 18 ou com um x é proibido usar o código do WhatsApp para desenvolver aplicativos clones ou cópias bons exemplos são as ferramentas ilegais que ocultam a hora da última conexão ou as que espiam as conversas também é proibido enviar conteúdo que não nos pertence ao violar a propriedade intelectual por exemplo o WhatsApp irá responsabilizá-lo o mesmo vale para links de sites ilegais por exemplo obrigações e consequências se você perdeu o seu smartphone ou se ele for roubado você deve escrever um e-mail ao WhatsApp informando o ocorrido só assim estaremos isentos de responsabilidade se alguém violar uma regra com a nossa conta ao violar alguma das regras de uso do WhatsApp seus desenvolvedores poderão excluí-los sem explicações prévias temos 12 meses para denunciar incidentes no aplicativo vírus robôs expans e etc transcorrido esse prazo a violação prescreve em resumo o WhatsApp estipulou regras de uso que o blindam contra praticamente qualquer responsabilização e tudo recai sobre nós os simples usuários você conhecia essas condições o que acha delas deixe a sua resposta no comentário deste vídeo se você gostou desse vídeo clique em gostei se você achou útil essas informações compartilhe esse vídeo com seus amigos familiares e eu tenho certeza que também será útil para eles tá bom inscreva-se no nosso canal e você sempre estará recebendo atualizações de novos conteúdos aqui do nosso canal ok siga-nos também nas nossas redes sociais e peço que você também acesse o nosso site guardeiafé.com tá bom um forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau